Aqui vai também, ó, ó Um, posso sair? Ah não, Chaves, vou ter que fazer a bula Ah não, mano Faz, faz Não, nossa, que isso? Nossa, Chaves, eu fiz uma desesperada, cara A Skin Mythica chegou no Istanbul Guys Só que ninguém nunca zerou o Block Dash lendário com a Skin Mythica na história E nesse vídeo aqui a gente vai tá zerando pela primeira vez na história do Istanbul Guys O Block Dash lendário com a Skin Mythica Só que tem um porém, mano, tem um desafio aí no meio A gente só pode zerar o Block Dash lendário Batendo em todos os espinhos dos blocos que virem, é, mano Não vai ser fácil Então já deixa o likezão, se inscreve no canal Que esse vídeo tá muito, muito insano Então bora lá Então, gente, já estamos aqui no Block Dash lendário Tô aqui com o Chaves Chaves, dá um salvezão, Lenda Salve, minha lenda E aí, rapaziada Eita Eu adoro jogar com o Chaves E tropa, o desafio tá aceito Tamo aqui pra fazer aquele zerar o Block Dash Batendo em todos os espinhos Sem exceção Todo espinho que vem Chaves, eu tenho que fazer o quê? Bater Só isso, galera Isso mesmo, tem que estourar no norte, velho Deixa eu perguntar Você quer tentar também ou não? Não, quem tenta não consegue Eu vou conseguir, rapaz Ah, tu vai conseguir? Então, beleza Mano, tu vai bater em todos os espinhos Sem exceção Qualquer o que vem Tu bate, tá ligado? Fechou, fechou Tu bate no pó, morrer Mas tu tem que triscar no espinho Fechou ainda? Sim, senhora Fechou Se você falou, tá falido Exato É porque tem uma burla, né? Que a burla do Brack tá roubada, né, mano? Tá roubadinha Tá muito, tá muito, velho Tá brabo Acho que dá pra zerar batendo em todos os espinhos Que é algo praticamente impossível Mas a gente vai tentar Né, não, Chavão? Chega Eu acho que dá, mano Eu acho que dá Ó, vem aqui, ó Ó O primeiro aqui eu já consegui, ó Já conseguiu? Que isso Ó, Chavão Ah, ó Que poder limitar é esse, mano? Ativei o seu forçadinho, mano Só essa skin que tem, mano Calma aí que eu vou ativar o meu Não, bate no espinho Ó, ativei o meu Ativei o meu Boa É Ó o meu agora Qual que é mais bonito? O meu Armou, mano Os dois, mano São distintos O meu é o Goku O teu é tipo o Alok Uma rave Pai Ó, bate no espinho aqui, ó Ó, bate Bate no espinho Ó, bati Tocou Bati também Armei Tô sentindo que tu vai entregar, ó Cada um bate um Cada um bate um Passei GG O cara pode ter batido no outro, Chaves Aqui, ó Pega essa aqui, Chaves, ó Caraca, Chaves Nossa, meu amigo Cara, tu manja das burras mesmo Tá doido, mano É que eu fiquei assistindo seus vídeos, mano Ah, tu viu meus vídeos? Olha aqui, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é clássico E das antigas E bora Aqui mais um, ó E agora, hein Ó, ó, ó Toma Breca, pula e toma Mano, tem várias formas de passar pelo espinho, né, mano Aqui é... É, então Tem mesmo, mano Aí é safe Eu acho que dá pra zerar, hein, parça Trã Cuílo Eu vou bater aqui, Tom Nossa, tu ficou, Chaves Aqui é China Aqui é Tom Cadê, Chaves? Passou? Passou, né? Aqui é China Aqui é Tom É batendo o espinho quase Não vai ter, Chaves? Batei o espinho também Ó, ó Aqui vai também, ó Pum Passa aí Ah não, Chaves Vou ter que fazer a burla Passa aí Ah não, mano Faz Não Nossa Que isso? Boa Nossa, Chaves Eu fiz uma de superman, cara Nossa Que que é isso, mano Jogou muito, mano Você tá doido Eu ativei o outro superman com a skin mítica, mano Tu chegou a ver meu bonito, mano? Mano, o meu boneco voou, cara Chegou a ver, cara? Eu vi Tu tava parecendo um superman mesmo, mano Meu boneco voou, mano Nossa Bati aqui também Parece que vai dar pra zerar Mano, eu vou bater nesse daqui da frente, ó Eu também, mano Nossa, é isso Passei Passou? Passei Ó, aqui também Esse aqui é tranquilo É só brecar aqui, cara Eu vou passar reta que eu brequei também Não, tu vai morrer, Chaves Ai, não Relaxa Calma Mas aquela minha recuperação ali foi insana, mano Ó, bate no espinho Ó, tu vai morrer Não, Chaves, mãe Não 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 Não, Chaves Se eu botar algumas horas a fazer Ah, mano Eu bati ali, pelo menos Vamos tentar lá mais outras travas Bora, bora É, gente Pois é, o Chaves deu aquela tremida Ele até trocou de skin Olha essa skin que ele botou, mano Tá muito top, hein, Chaves Que skin Brava, né, mano Já tá tremendo aí, pai Ô, tá tudo bom E, Chaves Se liga aqui, mano Você mesmo que me recebeu Que quando você dá o break Solta aquele emote de dance, vizinho Como é? Vi, 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 mano Aí ele dá aquele sorrisinho, tá ligado? Insano Mas será que é bug Ou se os caras fez isso de propósito? Acho que é bug, hein, mano Não sei Eu acho que podia ser de propósito Porque daí, mano A gente pode botar O que a gente quiser, tá ligado? Botar algo diferente, tá ligado? Isso é insano, né, Chaves? Ia ser brabo, mano Então bora agora Bater em todos os espinhos Pra vocês verem que é possível Zerar o block dash Batendo em todos os espinhos Graças ao quê? É um break, né, Chaves? Um breakzão roubado Ou mesmo até sem break, ó Eu faço até sem break pra tu, Chaves, ó Tá com churinho? Boa Vem chover? Mentira Aqui o pai tá chorando Tá combinando tudo, Fih Caramba Tá doido Confia Ó Pum A gente bate em tudo e não morre Vamos espinhadar assim, ó Espinho Breakou? Que isso, mano? Tá malo Que é algo mais fácil que isso, gente? Não Só o block dash normal Que Chaves? Ó, pega Pega, burlo Errou Errou Meu Deus Tu tá muito ali Tu fica goelando, irmão O teu boneco caiu de boca no Lazy Vamos fazer o seguinte Eu acho que o Chaves fez de propósito Porque não é possível Chaves, faz mais um rafis aí aqui Não, não Não é possível Tu vai errar Relaxa, moça Não, Chaves Tu não vai errar, não Tu não vai errar, né? Pensa, goelar É Essa vai ser a minha melhor ficarice Olha, a minha santa caiu de boca na banana Ele tá sonhando muito Eles tão deixando a gente sonhar Agora, a gente vai zerar esse block dash lendário Batendo em todos os spins, sem exceção Mano, essa minha skin mítica tá muito, muito linda Chaves, o que tu achou dessa minha skin? Bate no spin, Chaves Ah, não, tu me deu bola Não, Chaves Bate ele no spin, bate nesse aqui de novo Ai, boa Ó, vou bater nesse aqui agora Pô, jogou muito, mano Amassou Isso é muito ruim, velho Ah, eu não brinquei, gente Na moral, o que que foi isso? Uma perda de tempo Vamos lá, gente Aqui é a última tentativa Se não for agora, acabou o vídeo aqui Então, Chaves Vamos dar vida? Bora? Bora Pra vocês verem que o pai É o melhor pro play do... Ó, o Brock Tá achando que eu fio ainda Tá com medo aí Tá com medo aí Não, 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 não Não Tá com medo aí Bora Eu errar um lá Porque é ruim, papai Cara, esse bloco aqui eu não vou passar Porque vai que eu quebro ele Se eu der um dash quebrar ele Aí eu perco velocidade Eu vou de F, né, mano? É só o melhor do mundo, ó Nossa, é mesmo Cara, tropa, eu faço só no canto direito Porque eu me sinto mais seguro Agora o Rafa no canto esquerdo Nossa No canto esquerdo Não, não, não Nossa Mas eu bati no espinho Eu bati no espinho Eu bati no espinho É esse que tá valendo, mano Bora, bora, bora Eita, tropa Caraca, que bombadinho foi esse, Chaves Caraca Essa água tem força desde quando, cara? Nossa A água com pressão é o tu naipe, né, mano? Com pressão é o tu naipe, nossa Mano, eu vou sem brecar aqui, Chaves Só pra tu ver, ó Toma Nossa, eu dou o dash no timing certo, cara Pega aqui, ó Meu timing Nossa, tu entrou na frente Passa por cima Ai, que isso Sou muito bom, Chaves Que isso Olha aqui de novo, ó Ó o timing, ó Nossa, eu morri Não, 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 não Nossa, passei certinho, Chaves Boa, cavalo, véi Aí sim, mano Você brincou bem na hora, né? Cara, eu fui nesse aqui sem brecar Eu morri assim, dessa forma antes Vai, Chaves, cada um de um lado Ah, não Opa, eu fiz errado Mas tem outra burra, né? Tem outra burra do espinho, Chaves Que é a sua lenda Aqui, ó Bate no espinho Opa Morreu Uai, não, não Quase, mano Eu baixei no espinho ali Quase morri, Chaves Estamos aqui Tá, 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 tá de boa, né? Suave, tá tranquilo, mano Coisa boa Mais uma aqui, Chaves Eu vou testar aqui, ó Ó, ó Ó, não cair aqui, ó Ó Pega essa burra aqui, ó Ah, não Pega esse track, pai Tá achando que eu erro no track? Não, eu sou o melhor do mundo Não, não, não Eu errar no track De novo, Chaves Cada um de um lado Cada um de um lado Ah, não O bloco puxou De novo Eita Ainda bem que eu fiz cedo, mano Nossa, mano Você mandou-lhe a brava Ainda bem que eu fiz cedo, velho Senão eu ia de F, mano Bora Tô focado aqui, mano Acertei mais uma ali Vamos que vamos, hein, Chaves Vai, Chaves Aqui é China Aqui é China Aqui é Tome Tome, na verdade Cara, essa burra é muito satisfatória, mano Eu não canso de fazer ela Ela é muito gostosa, mano Ela é muito gostosa mesmo De fazer Tipo assim Tu não dá, mano Por causa de boca no espinho Então vai lá pra Narnia, cara Muito bom, mano Essa burra eu gosto bastante de fazer ela Vai, Chaves Vai, tu no espinho Aqui já era Que o Pai ativou a animação Ó, e ativou a animação ainda Ativou o poder lendário Vai Tome Tome Boa É isso, Chaves Confio, hein, mano Agora vai, mano Eita Esse aqui é aquele bloco safadinho Passei Chaves passou Boa lenda Ei, isso Confio Agora vai, trobo Agora a gente vai conseguir Tamo quase lazerando Vamos, Chaves Confio, mano Quase Confio Bora, bora, bora Daqui a pouco Essa daqui é nossa, irmão Aqui é nossa Nossa, eu não tinha visto Ainda bem que eu tava longe, Chaves Tu deu um grito Breca de desespero, Chaves Nossa, mano Que isso Tropa, já já vai ativar aqui, ó O timing, tá ligado Passe Nossa Cara, é muito bom fazer essa bula Não me canso de fazer ela Chaves Que isso, ó Também sei fazer, tá, ó Eu também sei fazer Já bati ali no espinho lá do labirinto Vamos aqui Batindo esse aqui também Já já vai entrar o timing Eita, Chaves Esse aqui é um complicadinho Vai, tu, vai, tu Toma Ah, não Boa Parei Nossa Eu parei um pouco, Chaves Mano, esse é uma breca Nossa Eu acho que eu vou de F Fazer o track, Chaves Tá, vamos ter que fazer o tracker Vamos ter que fazer o tracker também, Chaves Nossa Eu acertei Aqui eu fiz Nossa, Chaves Nós dois, hein É, mano Agora é pra ser nosso, tá ligado É pra ser nosso agora Porque a gente acertou esses dois tracks juntos E daqui a 10 segundos vai entrar o timing Quer ver, ó 10 9 9 8 7 6 Vai entrar? Agora 5 4 3 2 1 Entrou Ó, Chaves Já tá chegando o timing, mano Eu tô achando que daqui a pouquinho o timing vai entrar Ok, mas o espinho Cuidado Morri, mentira, mano Quando é que eu bati, mano Já pensou esses... Ó, Chaves Ó, GG Bati no timing Bati no timing Show de bola É isso 55 segundos Bora, Chaves Chega Ativou o chorinho, mano Nossa, bora Então pega isso aqui, Chaves Bracou, né Nossa, pensei que tu não ia brancar, cara Eu pensei que tu não ia brancar, mano Pega que eu vou bater no espinho Boa, consegui mais uma É isso, Chaves 40 segundos, cara Só isso pra gente É só isso, bora Bora, bora, bora Fiz a bolinha Ativei o laser Ativei os flash Tô com flash Vou bater no espinho Pau Bate Chaves, morreu? Nossa, eu preciso ter morrido ainda Morri, velho Ó, o bloco Cara, a gente já morreu assim Então eu não vou fazer isso Ai, eu, Chaves Eu tô na pontinha Passei Passei, bora 15 segundos É isso, Chaves Cara Chaves, me responda Nossa, nossa Você achou difícil? Ou não Fala aí Sim, mano Mais de uma hora aqui gravando Uma hora não, pô Dois minutos Último espinho Último espinho Sim Me joguei Eu acho que zerou ou não zerou? Eu acho que eu ganhei de tudo Gente, vocês viram que foi no último, último, último segundo, último milésimo ali Eu pulei no dash Pulei no dash não Pulei no void Mas é isso, zerão É isso que importa Agora fala a verdade Faça o difícil É, com você é difícil Porque você vai pra caramba Não, mentira É com você é difícil É um boteco Então, tropa Deixa o likezão E se inscreve no canal Que isso me ajuda muito Tô muito do savão Valeu Tropa, é isso Beijo e fui